Donci da ZS, feito respeito a filho da punta DJ Rossini que mandou com essa sua lúcia Tinha, cê faz meu avô de elevador Senta no meu avô, faz baldeiro de elevador Cê é louco DJ Rossini, era brincadeira caralho Grava assim ó Ô novinha planetária, já que você me estressou Pega aqui na minha casa e faz meu avô de elevador Faz meu avô de elevador E que mandou com essa sua lúcia Tchau, tchau, tchau Hoje ela vai sentar, vai fumar um baseado O ponte da ciclone pra te tacar o caralho Hoje ela vai senta Obrigado por assistir